E aí, Piazada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Jogo de bola! Piazada, vamos ver os mods que saíram hoje. Pois é, saiu alguns mods, inclusive um mapa, né? Já estamos nele aqui, ó. Mapinha pra console, hein? Show, Piazada! Mas, né, ontem não teve mods. Não teve mods. Parece que é feriado lá na Alemanha, né? Então, ontem e hoje não teve mods, né? Não teve, entre aspas, né? Porque esses mods aqui saíram ontes, né? Ontem, 11 horas da noite, quase meia-noite, acabou saindo esses mods aqui, né? Foram poucos, né? Nós temos aqui um trator, uma fábrica, enfim, de sementes e esse mapa aqui, né? Mas foram poucos. Parece que era feriado, então não era pra não ter saído nenhum, né? Mas, enfim, vamos ver esses aqui, né? Que acabou saindo, né? Mas antes, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, pra dar aquela força lá pra nós. Beleza? Piazada, esse mapa aqui, eu não olhei ele por inteiro, né? Como vocês sabem, eu faço uma apresentação específica dele, mas parece-me que ele é um mapa pequeno, tá? Aparentemente, ele é um mapa pequeno pra fazendeiro pequeno, enfim, né? Os solitários aí, né? Nós estamos aqui na loja, né? Os... Ah, como que é a loja aqui? Jans, Jans, é isso aí. O mapa é o Sun Kale, o nome do mapa é o Sun Kale, pra todas as plataformas, tá? Aparentemente, ele é pequeno e parece que tá bem decorado, né? Mas, é... Tudo gringo, né? Tudo gringo, como vocês podem ver aqui, decoração toda gringa. Mas, vamos... Né? Eu vou fazer a apresentação isso aqui depois, né? Então, às 19 horas, vai estar subindo aí no YouTube pra vocês estarem vendo aí ele por completo. Beleza? Então, vamos já direto para os tratores, né? Na loja, temos aqui, deixa eu ver, esse trator aqui vai ficar nos pequenos, acredito eu. Isso, exatamente aqui. Deixa eu só abrir o site aqui pra ver exatamente o que ele tem, né? Então, tratorzinho da Lintrack, né? Da Lindener, custa R$ 113.900. Deixa eu ver, acho que nós não temos... Deixa eu ver, temos esse aqui, Lintrack 130, é esse? Lintrack 110. Lintrack 110, deixa eu ver... 110, não temos? Não temos... Não temos, né? Temos ali o Lintrack 130, né? É esse aqui. E esse é o 110. Vai custar um pouquinho mais ainda, né? O 113.900, motor de 113 cavalos, né? Câmbio CVT, ó. Show. Na verdade, eu nunca cheguei a usar esse tratorzinho aqui, né? Na verdade, trator pequeno é muito difícil eu usar, né? Eu já parto diretamente para os grandes, né? Quando eu vou jogar, né? Mas olha, que interessante. É... Pneus, Teleborn. Duplos. Michelin. Também. Continental. Também. Mithas. Também. Verdenstein. Também. E voltando ao Teleborn. Tudo igual. Cano de escape. Aqui, né? Você bota um detalhezinho ali, né? Legal, né? Ficou bonitinho, né? Olha aí, ó. Show. Acoplador. Ah, estende um pouquinho mais o hidráulico, parece, né? Ah, é diferente o engate aqui, ó. Ele é diferente, né? Você... Tomado de força continua. Mas o hidráulico tira o braço do hidráulico ali, né? Legal. Simplicer. Então, quem tem o Simplicer, pode, né? O Simplicer, pode... Você pode deixar o Simplicer ativado, né? Esse aqui é um modo só para PC, né? O Simplicer. Você vai fazer as animações com o Simplicer. Eu vou mostrar para vocês como é, tá? E se vocês não tem o Simplicer, né? Principalmente quem aí é de console, né? Vai usar, então, o mouse e control, né? Para fazer as animações aqui através do controle, né? Eu vou deixar aqui para mostrar como que é. Ah, carregadeira. Da Hauer. Hauer. Mais um da Hauer. E top block. E kick. E... Não. Show. Cores. Temos alguns tipos de cores. Legal. Eu acho que o outro padrão não tem cor, né? Esse aqui... Ah, o cano de escape. Show. E cor da roda. Aí vai para os padrões. Show de bola, né? Olha aí, ó. Vamos pegar ele, então. Aí, ó. Show de bola. Show, show. Ah, ele já torce a roda traseira também, né? Olha ali, ó. Legal. Nossa Senhora, faz a volta bem fechada, hein? Muito show. Luz. Para tudo quanto é lado. Muito bom. E as animações que vai para o Simples C, né? Deixa eu ver aqui o que ele tem aqui. Ali, ó. Como vocês podem ver, tem o xizinho, né? O cursor ficou... Virou o xizinho ali. Agora eu abro assim, né? Ou fecho a porta, enfim, né? Vamos ver mais o que tem aqui. Parabrisa. Show, né? Show, show. Outra porta. Faz o barulhinho. Esse sistema de eu abrir aqui, só apertando o botãozinho ali, ó. É com o Simples C, tá? Um mode para PC, tá? Se eu não me engano, eu acho que ele está disponível só por link externo, esse Simples C, tá? Acho que ele ainda não está no Mod Hub, tá? Mas enfim, é só dar uma olhadinha no Mod Hub. Se não tiver lá, é só por link externo, né? Ah, esse aqui só deixa uma frestinha. Show! Olha aí. E, né? Para quem é dos consoles, que não vai ter esse Simples C, pode fazer esses movimentos só com o controle daí, né? Com o controle. Muito show. Legal. Gostei desse tratorzinho aí. Daí nas ferramentas, então, nós temos a nossa fabricazinha de sementes, né? Enfim, é uma máquina para tratar as sementes, né? Fazer sementes, olha. É uma máquina que a gente já usou no 19, que nem é dos... Quem é do 19, lembra, né? Nós usamos isso aqui no 19, é bonitinho, é bem legal, né? Esse aqui para tratar a semente, né? Bem show. Custa R$ 67 mil e vai aceitar, então, trigo, cevada, aveia, canola, sorgo, girassol, soja e milho, tá? E vai sair semente. Ao mesmo tempo, né? Ele vai precisar de um aditivo para tratar a semente e vai ficar nos pallets, né? Vou pegar aqui. É... 2 mil litros, né? 3.626. O Lumigen. O Lumigen, você pode pegar até 4. É isso? Máximo? 4? Show. Na verdade, isso aqui você não ocupa muito, né? Isso aqui não gasta muito desse... Desse aditivo aqui, né? Vou até usar a super força aqui para abastecer. Você já coloca, ele já vai entrando aqui, né? Vocês podem ver que está subindo ali, né? Isso aqui não gasta muito desse Lumigen, né? Olha lá, já foi 2 mil litros. Acho que vai 4 mil litros aqui dentro pelo tipo, né? Foi 2 mil litros lá. E vamos colocar então um pouco aqui para a gente ver a fabricação, né? Já tinha trazido aqui um trigo, ó. Vamos ver. Dá para fazer grãos aí com... Semente com os principais grãos, né? Pronto. Aí. Agora sim. Deixa eu só ver como é que liga esse negócio aqui. Se é automático ou se não é. Como que é? Acho que ele se ligou, é automático. É isso aí, ó. Já está, acho que funcionando. É, ó. Ele já está tratando, né? Ó, você entra aqui, né? Beleza. Vou só desligar esse trator para não ficar brulhando. Não, não tem como ligar ou desligar. Colocou tudo aqui dentro, né? O aditivo aqui, o tratamento e as sementes, né? Os grãos, ele já vai funcionando, né? Ela está aqui, ó. Ele já está tratando aí as sementes, ó. Isso aqui vai encher. Ele não fala... Deixa eu ver aqui. Capacidade de sementes por hora é 72 mil litros e capacidade por hora, né? Isso de produção de sementes. 72 mil litros de produção por hora. E ele tem capacidade para armazenar 80 mil litros, tá? E 72 mil litros de produção por hora. Então, é bem rápido para produzir semente, hein? Isso aqui, nossa senhora! Para fabricar semente e para vender semente... Vai ser muito! Vai para ganhar muito dinheiro. Vamos ver aqui. Trigo. Não quero tirar trigo. Ó, dá até para tirar trigo se a gente quiser, né? Os grãos que estão aqui dentro. Mas não quero, né? Eu quero semente, ó. Aí, ó. Semente. Inclusive, ele tem fumacinha saindo ali atrás, né, ó. Naquela espécie de chaminé ali, né, ó. Legal, ó. Bem bonito. Show de bola isso aqui, hein? Temos um scriptzinho aqui, pesado. É que é para a gente começar um save novo na primavera, né? Geralmente, quando a gente começa um save novo, a gente vai começar aqui em agosto, né? No início de outono que a gente vai pegar, então, aqui a colheita de trigo sempre, né? Pronto para colher o trigo, né? Geralmente, né? Agora não. Esse scriptzinho aqui é para a gente começar aqui no início da primavera. Eu até acho legal também, né, que aqui a gente já começa não colhendo, mas sim plantando, né? Então, a gente já vai atrás de uma terra para, enfim, para cultivar e fazer o plantio, né? Tanto que a gente já começa nas épocas de plantio, né? De todas as culturas, né? Só o algodão que a gente começa no último dia, mas todos os restos das culturas a gente começa aí nos primeiros dias, né? Então, eu acho bem interessante. A gente vai começar aqui, né? Em março, né? No início da primavera, né? Acaba até se tornando um pouco mais difícil, né? Porque se a gente começar em agosto, a gente já tem a colheita. Geralmente, quando se começa com o novo fazendeiro, no modo fácil, né? A gente já começa com um pedacinho de terra e pronto para colher ainda com uma cultura ali já para a gente vender e fazer um dinheirinho, né? Ou até mesmo se a gente fosse começar como novo administrador, enfim, ou no mais difícil, a gente ia comprar um terreno e provavelmente a gente ia comprar um terreno em que estaria a cultura pronta para colher, né? Já para a gente fazer um dinheirinho. Agora não, né? Agora a gente vai ter que começar plantando e vai ter que esperar até que ele madureça para a gente colher, né? Acaba se tornando um pouquinho mais difícil. Muito show esse mod aqui, hein? Assim, esse mod pesado, ele só afeta, ele só afeta save novo, tá? Então se você ativou aí no seu jogo, né? No seu jogo antigo, no seu save antigo, ele não vai mudar em nada, né? Porque você vai começar a hora que você entrar no seu save e você vai iniciar a partir do momento em que você salvou ele, né? Você não volta lá no início. Mas caso vai iniciar um save novo, né? Um jogo novo, um save novo, aí sim você vai iniciar aqui no início da primavera, né? Em março, ó. Muito top. E o último mod de hoje é pra quem curte um Halloween. Olha aí, rapaz, temos umas abóboras aqui, né? Se iluminam a noite, olha aí, ó. Que show, né? Pra quem curte o Halloween aí, ó. Tá aí, ó. Umas peças decorativas aí pra gente decorar a noite aí, ó. Vai que show. E aqui tá trabalhando ainda, ó. Muito top, hein, pesado, ó. Show, né? Ficou bem legal. Enfim, fica aqui nas decorações, né? Cadê? Decorações, outros, né? Sem pila cada pecinha, né? Olha aqui, ó. Deixou aqui. Aí, ó. Sem pila cada pecinha dessa aqui, ó. Bem show de bola, né? Pra quem curte. Tá aí, ó. Legal. Show de bola, apesar. Então, esses eram os mods de hoje, né? Que nem eu falei, eram bem poucos mods, né? O mais interessante é o mapa, mas eu vou estar fazendo a apresentação depois dele aqui, né? Esse mapinha aqui, então, às 19 horas vai estar subindo aí a apresentação deste mapa aqui. Por enquanto, vou ficando por aqui, né? Aquele abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Tchau. 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 Obrigado.